Rogue One estreia essa semana, e nós aqui do Metrópolis listamos para você as 5 coisas que nós mais esperamos ver no filme. Número 5. Um final dramático e sombrio. Bem, quem gosta de Star Wars quer ver uma história sombria e melancólica em Rogue One. Afinal de contas, essa é a história da equipe que foi atrás dos planos da Estrela da Morte. E é bem possível que todos os nossos personagens morram na tentativa. Número 4. Olá, Estrela da Morte. Star Wars tem mesmo uma obsessão com as tais Estrelas da Morte? Já vimos duas na trilogia original. Viraram poeira. Indespertada a força, ela voltou ainda mais anabolizada e foi batizada como Starkiller pela Primeira Ordem. Rogue One precisa mostrar as miudezas dessa arma super poderosa e as razões que levaram Darth Vader e o Imperador a bancá-la como principal instrumento de dominação do Império. Número 3. Uma genuína guerra nas estrelas. Os trailers e spots de TV adiantam um pouco da vibe de Rogue One. Com a cronologia já estabelecida, poderemos ter finalmente um filme de guerra, batalhas campais, espaciais e muito confronto físico entre stormtroopers e rebeldes. Número 2. O Elo Perdido. Rogue One rompe pela primeira vez a cronologia da saga. Apesar de funcionar à parte, o filme claramente tem missões a cumprir. A principal delas é contar novas histórias sobre esse intervalo entre o fim da república, a destruição do Conselho Jedi e a formação do Império. Número 1. Número 1. As duas trilogias originais de Star Wars mostraram o Vader em momentos distintos, seus anos de formação como Anakin e seu período de declínio como líder do Império. Rogue One preenche a lacuna entre uma coisa e outra. E aqui nós poderemos finalmente ver o Vader como a principal força opressora do Império. Essa foi a nossa lista de 5 coisas que a gente espera de Rogue One. Não concorda? Tem coisa que faltou? Comente, curta o vídeo, compartilhe com seus amiguinhos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.